Amados e amadas de Deus, hoje dia 14 de agosto, hoje é quarta-feira e vamos nos colocar aqui na presença de Deus, louvando, bendizendo ao Senhor, agradecendo por mais um dia, mais um dia que Deus nos concede e eu gravo vários programas do mesmo dia e eu não me atentei, que domingo, esse último domingo que eu gravei foi o segundo domingo de agosto e o segundo domingo de agosto é dia dos pais, então quero me desculpar com vocês papais, que eu não deixei nenhuma mensagem, mas parabenizo, parabenizo vocês pela paternidade, principalmente os pais pais que são pais de verdade, pais que educam, pais que amam, pais que se comprometem aí no cuidado dos filhos então parabéns, parabéns a todos vocês papais, vocês não têm noção de como a presença de vocês na vida dos filhos é importantíssima, é importantíssima, então é isso que eu quero deixar para vocês, mesmo que atrasado, parabéns e vamos então para o evangelho, o evangelho de São Mateus capítulo 18 versículos de 15 a 20 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo, se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão, se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas Se ele não vos der ouvido, diz-lhe a igreja, se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles Palavra da salvação, glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus Aqui diante dessa palavra que vem em continuidade onde nós estamos vendo esse Deus que não quer perder nenhum de seus filhos Aqui Jesus também nos ensinando como que a gente vai fazer com que a reconciliação aconteça Se o nosso irmão erra contra a gente, a gente às vezes abandona, briga, para de conversar, rompe os vínculos Não é por esse caminho Não é por esse caminho Ele está dizendo, olha, se alguém pecar, se o teu irmão pecar contra ti E quando ele coloca se É porque na verdade é algo muito possível de acontecer E por quê? Porque nós somos humanos Errar é humano O grande problema nosso é acreditar que o outro nunca vai errar conosco Não, o outro vai errar Mas eu preciso saber perdoar Como que eu faço para perdoar? Vai corrigi-lo Mas em particular, olha, você me magoou Você me chateou Isso que você fez não foi legal Né? É uma correção Não vou publicamente chamar a atenção na frente dos outros Correção em particular E geralmente essa correção é uma correção onde eu vou fazer com amor Olha, só estou ouvindo falar com você Porque eu tenho uma consideração muito grande Porque se eu não tivesse uma consideração, talvez eu nem viria Sabe assim? Quando você mostra que a pessoa te chateou Quando a gente consegue falar com sabedoria A gente consegue resolver o problema Né? Resolver o problema Mas às vezes tem casos que você pode ir até com sabedoria Mas a pessoa, às vezes, é ignorante Aí ele fala Toma contigo mais uma ou duas pessoas Quantas vezes a gente precisou da ajuda de alguém Para ir lá, né? Ajudar numa reconciliação Né? Às vezes até ajuda da igreja, né? E aqui entra o padre Né? Chama ali o presbítero O presbítero, o representante Mas se nem a igreja Se nem a ninguém Ele der ouvido Então ele fala Seja tratado como pagão Ou seja Não tem jeito A reconciliação, ela acontece somente Né? Quando o outro Ele consegue Ele consegue entender Né? Que errou Ter a humildade Às vezes Tem casos que a pessoa não tem a humildade Não tem a humildade Pode juntar duas, três, quatro pessoas Ela ainda fica fechada Em si mesma E às vezes até se colocando como vítima Então hoje a palavra Ela é muito importante para nós Porque Jesus está dizendo Não abandone as tuas relações Tem gente que vai perdendo Amigos Amizades Familiares Vai parando de falar com todo mundo Isso não é maturidade Né? Não Faça o contrário Seja capaz aí de De manter Né? Eu sei que é muito difícil Padre, mas é difícil Porque tudo aquilo que a pessoa fez Eu sei É muito difícil mesmo Mas a gente faz Entendendo que O outro é limitado Né? A gente faz porque Deus Ele nos pede E até mesmo porque Até a nossa entrada no céu Depende disso Né? Até o nosso ser perdoado por Deus Depende disso Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Então que eu possa pensar nisso Né? Que O O meu perdão Né? Porque eu sou pecador Eu erro O perdão de Deus Para mim Depende da minha condição Da minha capacidade De perdoar o meu irmão Então rezemos juntos Pai nosso Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Que o Deus Todo-Poderoso abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto